Salmo 48 Grande é o Senhor e digno de todo louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso É a alegria de toda a terra Como nas alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande Rei Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção Veja Os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados Ali mesmo o pavor os dominou Contorceram-se como a mulher no parto Poste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis Como já temos ouvido, agora também temos visto Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus Deus a preserva, firme para sempre No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra A tua mão direita está cheia de justiça O monte Sião se alegra As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas Percorram Sião contornando-a Contem as suas torres Observem bem as suas muralhas Examinem as suas cidadelas Para que vocês falem à próxima geração Que este Deus é o nosso Deus para todos sempre Ele será o nosso guia até o fim Amém Amém